Os anos 40 já havia alguém que, pronto, havia os pedreiros, havia os carapinteiros e não havia mais, mas pedreiros e carapinteiros cá havia. E depois as pessoas começaram a ir aprender mecânica de automóveis, já nos anos, sei lá, 40, 50 já iam, já os pais mandavam os filhos, porque às vezes até tinham que pagar para eles irem empreender. E depois começavam a ir empregar-se, que começou, pois, a passar aqui os autocarros. A primeira vez que passou, havia um carro às seis e meia, e só não me lembro quando é que veio, mas nos anos 40, talvez, ou isso, começou a passar aqui um autocarro, que ia para o carro às dez horas, que iam para o Alenquer, ia às dez horas para o Alenquer e vinham às cinco. Naquela altura, era o princípio, as pessoas que pediam mais até iam a passar ao Alenquer, porque pôs-se só para o carro ter movimento.